Shelly Mills, no domingo Coisa rara é meu talismã Minha vida é minha razão Sem você, meu mundo Tudo fica malé Minha benção de amor Meu pecado é tu és o maior Baby, eu não vivo sem ti Não me canso de dizer I love you No meu universo és o número um Não me canso de dizer I love you E te quero declarar que és o meu tudo Me abraça, me beija, me ama Me faça se perder No teu mundo ilegal Amor é, amor é, amor é, baby I will love you Amor é, amor é, amor é, amor é E eu confesso que esse love vai bater Maybe, maybe eu não me canso de dizer I love you No meu universo és o número Não me canso em dizer I love you Eu te quero declarar que é o meu todo Me abraça, me beija, me ama Me faça se perder no teu mundo ilegal Me ama, me ama Me faça se perder no teu mundo ilegal Amore, amore, baby, I love you Amore, amore Xiaomi News do domingo Amore Amore Tchau, tchau.